Estudantes de escolas públicas da rede estadual em Feira de Santana realizaram um protesto nesta segunda-feira, 11 de julho, com o bloqueio do cruzamento entre as avenidas Getúlio Vargas e Senhor dos Passos. O protesto é devido à situação dos funcionários terceirizados em diversas escolas estaduais, que reclamam salários atrasados há quatro meses. As manifestações tiveram todas elas o mesmo motivo. Com a falta de pagamento, os terceirizados não realizarão os serviços, o que prejudica o andamento das atividades seletivas. Meu nome é Jéssica, eu sou o primeiro ano B e vim aqui reivindicar o dinheiro da tia. Paguei o dinheiro da tia. Família e não tem como sustentar a casa, não tem condição a coisa dessa. Por que elas não vieram aqui hoje? Por causa que se elas estivessem vindo, isso poderia dar justa causa e demiti-las. Então a gente como alunas, que gostamos realmente das nossas tias, que consideramos elas como tias, viemos reivindicar os direitos delas. Qual é a ideia das merendeiras, os porteiros também estão na mesma situação? A mesma situação. Secretaria, todo mundo sem receber salário, quatro meses. E quatro meses não são quatro dias. Uma comissão formada entre membros do Ministério Público do Trabalho e da Secretaria de Educação da Bahia devem propor acordo da liberação direta de recursos retidos de faturas para o pagamento de salários e benefícios em atraso. A matéria completa na edição impressa desta terça-feira, 12 de julho, do Jornal Folha do Estado, bem cedo nas bancas. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.